A Rosa é uma flor Do primeiro encontro do nosso dia Com a vida querida Com a vida mais garrida Tem que irir-se, Charlie Tem que irir-se, Maribor da Charlie Tem que irir-se, meu irmão de cor Tem que irir-se, Maribor da Charlie Tem que irir-se, meu irmão de cor Depois que o primeiro homem Maravilhosamente pisou na lua Eu me senti com direitos, com princípios E dignidade de me libertar Por isso sem preconceito eu canto Eu canto a fantasia, eu canto o amor Eu canto a alegria, eu canto a fé Eu canto a paz, eu canto a sugestão Eu canto na madrugada Tem que irir-se, Maribor da Charlie Pois eu canto até a minha amada Esperada, desejada, adorada Tem que irir-se, Maribor da Charlie Tem que irir-se, meu irmão de cor Tem que irir-se, Maribor da Charlie Tem que irir-se, meu irmão de cor Tem que irir-se, Maribor da Charlie Tem que irir-se, Maribor da Charlie Tem que irir-se, Maribor da Charlie Minha calma, meu amigo. Minha calma, meu amigo.